Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com o secretário de saúde, Sr. Carlos Molares. Sr. Carlos, houve picos de energia na sexta-feira. Parece que o gerador não reagiu da maneira que poderia. O que o senhor pode dizer? Não é que não reagiu. Na verdade, houve oscilação de energia aqui na rede. Na região inteira? Na região inteira. Inclusive, se o jornalista Guto for ver, foi na cidade de São Paulo também. Está certo? E teve um apagão. Teve um apagão. Está certo? Isso refletiu em todas as outras cidades, inclusive em Juquitiba. Comprometeu o equipamento, o gerador? Não. Mas ele não suportou? Ele não funcionou? Não, na sexta-feira, como acontece isso, nós temos um gerador que quando cai a oscilação de energia, ele... Ele já entra em atividade. Em atividade. E ele ficou muito tempo, porque teve muita oscilação de energia. Então, ele trabalhou sexta-feira, o gerador, e sábado. Só que ele é movido de que forma? Com um diesel. Então, nós tivemos que movimentar com um diesel. Inclusive, nós suspendemos algumas atividades. O período que ele ficou em atividade foi excessivo. Foi excessivo, até pela energia que teve nessas oscilações, que não foi só em Juquitiba. Foi na região. E o jornalista Guto sabe disso. Você é uma pessoa informada. Foi na cidade de São Paulo e veio para cá. Teve apagão também. Houve comprometimento do equipamento, do gerador? Nós já mandamos... Teve um pouco, sim, porque ele teve ficado muito tempo em... Em atividade. Em atividade. E não retornou a energia elétrica da cidade. Certo. Então, ele ficou numa carga alta. Nós até chamamos a nossa equipe de manutenção. Nós temos uma equipe de manutenção que procurou diminuir a carga do gerador, mas, mesmo assim, o hospital não pode parar. E, sábado para domingo, houve uma queda de novo de energia que acabou acontecendo o quê? O gerador nosso acabou não aguentando e acabou apagando. Secretário, parece que houve comprometimento aí de algumas vacinas. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Nós, tecnicamente, o período em que nós ficamos sem essa luz, vamos chamar assim, sem a parte elétrica, nós temos uma... tem as geladeiras. As vacinas ficam em geladeira, com controle de temperatura. E ela tem um tipo de período que essas vacinas, elas não perdem a sua atividade. Vou dar um exemplo para você, Guto. Se eu tiro uma vacina para aplicar num paciente nosso, então ali não pode ficar fora da geladeira. Então, teria que ser a pessoa ir para a geladeira para tomar. Certo. Ela só pode ter um certo período fora do congelamento. Até 12 horas. Até 12 horas? Sem perder a atividade da medicação. Tá. Essas vacinas estão em teste por uma precaução do senhor. O que eu pedi? Eu suspendi hoje cedo, apenas para dar segurança para a população e ter também, já da própria vigilância sanitária estadual, um parecer que tranquilize todo mundo. Todo mundo. Para ficar tranquilo na hora que for tomar, não tenha nenhum problema. Mas vacina tem suficiente aí para a população? Segue, não comprometeu? Não comprometeu. Isso com tranquilidade. Mas assim mesmo, para deixar todos tranquilos, eu pedi para que a vigilância sanitária da nossa cidade, enviasse uma delas para poder fazer um teste, para que vocês não tenham nenhum problema. Mas para desencargo de consciência? Eu não coloco desencargo de consciência. Para dar tranquilidade a todos e a gente, todos temos tranquilidade. Como eu falei, até 12 horas fora da geladeira não altera uma vacina, tecnicamente falando. Mas para que vocês, para o meu amigo jornalista Guto também não fique com dúvida, tecnicamente vocês tenham toda a tranquilidade de tomar sem problema nenhum. Tranquilo, secretário. Muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Agradeço a todos. Obrigado, Guto. Sempre apoiando a gente aí. Obrigado.